Oi pessoal do canal, eu estou aqui hoje para a gente fazer a experiência do sal rosa do Himalaia que está dando muito bafafá, falatório e coisas e tal aí na internet. Então, eu fui lá e comprei esse sal rosa do Himalaia aqui, da Natural Life e também esse aqui, da Natural Life também. Só que um é em grãos e o outro, esse aqui já está moído, esse daqui, mas é da mesma marca, mesma empresa. Então, existem muitas pessoas aí que estão falando que o sal rosa está cheio de areia e algumas outras substâncias que não se diluem aqui. Provavelmente, talvez possa ser vidro, sei lá. Nós vamos fazer o teste prático aqui agora, para ver o que vai acontecer com esses aqui que eu comprei. Esse de meio quilo aqui, ele custou 10 reais e eu até acho que talvez não seja verdadeiro, porque é muito barato, meio quilo. Tem um outro lá um pouco mais claro do que esse, na cor, ele custa 14 reais e 350 gramas, da mesma empresa. Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui, então. Vou colocar aqui no tubinho de ensaio também. Nesse aqui, eu vou colocar agora esse aqui que está moído. É, não vai ter diferença nenhuma, porque o moído, na verdade, é uma versão ralada desse outro aí. Põe o funil aqui. Tá vendo? Vou deixar isso aqui há um tempo, até isso aqui se dissolver tudo, para a gente ver. O que vai acontecer com esse negócio, se vai sobrar muita coisa, né? Porque o certo é que provavelmente tudo aquilo que não é sal, não vai se dissolver, não vai se diluir. Vou deixar isso aqui por alguns minutos. Depois, depois eu volto. Depois de bastantes minutos aqui, o que eu consegui foi o seguinte. Esse aqui ficou alguns resíduos ali, você está vendo aqui. O que eu vou fazer? De repente, a água está saturada de sal, por isso que não fez com que esse outro aqui se diluísse. Então, eu vou tirar essa água e colocar mais água aqui em cima desse que restou aqui. E esse aqui também, aconteceu o mesmo. Olha aí, mas eu coloquei muito, né? Aí talvez não tenha dado para se diluir todo. Saturou aqui. Esse aqui também sobrou um pouco, que é aquele que eu coloquei o sal já triturado. Eu vou trocar a água de todos eles para ver se vai continuar a diluir. Bom, eu fiz a troca da água aqui, para a gente ver o que vai acontecer com esse resto desse sal aqui. Se ele vai se dissolver, se diluir ou não. E esse aqui também, eu vou trocando a água aqui até não conseguir mais diluição nenhuma. Então, gente boa, gente amiga, eu voltei aqui com a resposta definitiva agora do nosso teste. Sobraram, ó, restaram esses resíduos aqui do sal grosso que eu coloquei. E quase que o mesmo resíduo nesse aqui, ó, nos dois, quase que os resíduos são os mesmos. É claro, porque foi tudo dissolvido, tanto o que já estava triturado, quanto o que não estava triturado, que foi os que eu coloquei, certo? Então, sobrou isso aí, ó. O que que é, eu não sei. Nesse outro aqui, que eu tinha colocado também lá o sal grosso, aconteceu a mesma coisa. Sobrou, não sobrou muita coisa, sobrou mais ou menos ali, ó, no fundinho ali, ó. Tá dando pra ver isso aqui? Ah lá. Sobrou um pouco ali no fundo ali, não muito. E é isso aí. Então, meus amigos, eu voltei aqui pra explicar pra vocês como é que eu fiz esse teste. Vocês viram que ficaram aí alguns resíduos. E você vai ver a quantidade que eu coloquei nos recipientes. E até é incrível que sobrou muito pouco. Sabe? Teríamos que olhar em um laboratório pra ver o que que é isso, não sei. Provavelmente seja areia, sei lá. Então, como é que eu fiz o teste? Existe uma coisa muito simples na química que você aprende lá no ensino médio. É que quando você tem a água e o sal, nesse caso aqui, ou seja, solvente e soluto. Quando você coloca muito sal em uma quantidade não tão alta de água, ele vai conseguir dissolver só uma parte desse sal. Por quê? Porque a água, ela é o solvente, mas existe um ponto de saturação onde não dá pra dissolver mais. Aí o que você tem que fazer? Você tem que trocar a água, igual eu fiz. Então eu fui fazendo isso. Eu fui trocando água, trocando água. O sal foi se dissolvendo, foi se dissolvendo até ficar isso aqui. Aqui não dá mais pra dissolver nada porque a água tá cristalina, tá branca, não tá tendo solutibilidade. Sei lá se o nome é esse. Às vezes as pessoas vão fazer esse teste e usam uma água só e pouca água. E a água fica saturada de sal, não há como dissolver mais. E o cara já tira a conclusão dizendo que aquilo, tudo que sobrou, não presta. É coisa ruim. Mas se ele não fez esse processo de ir trocando a água que tá saturada já de sal, ou seja, água e sal se dissolveram e ficou, não havia mais a possibilidade de dissolver, por causa que as moléculas se juntaram. Aí dá pra ter uma conclusão errada. Nesse caso aqui sobrou muito pouco os resíduos. Você viu que num tubinho de ensaio daquele eu coloquei mais de meio tubinho só de sal, do sal grosso, e sobrou muito pouco. Mas mesmo assim sobrou. Agora, existe uma margem de porcentagem de resíduos que é tolerável no sal pra comercialização. É isso que eu quero dizer. Então, esse foi o teste do sal rosa do Himalaia. Vocês tirem as conclusões que vocês quiserem do uso e do não uso. Concernente a quantidade de minerais que existe no sal, além do sódio, porque ele é integral, 84 minerais, realmente a quantidade de minerais não é tão alta, com certeza. Agora, o que a gente tem que saber também e levar em relevância, digamos, é que você, pra ver um estudo, você tem que ver a procedência do estudo e da pesquisa. Geralmente, se a pesquisa é encomendada por indústrias que produzem o próprio produto, você pode ter certeza que haverá uma grande chance de haver corrupção no meio dessa pesquisa. Porque nenhuma empresa que está pagando, camarada, pra fazer uma pesquisa, fazer um estudo, ela vai ficar satisfeita com um resultado negativo, que vai contra os seus interesses de venda do produto. Então, provavelmente, ela vai mandar aquele pesquisador embora, o cientista, e vai arrumar outro que faça do jeito que ela quer. Então, as melhores pesquisas e estudos são aquelas feitas por instituições independentes de indústria e profissionais, principalmente, que são ligados aos meios naturais e que não são financiados por governo, por indústria e por nada. Porque aí, a porcentagem de verdade nessa pesquisa é muito maior. Mas quando a pesquisa está ligada a governo, a indústria e a tudo mais, aí, meu amigo, já é tudo mais complicado, porque os interesses são muito maiores do que os resultados. Os interesses para resultados positivos são muito maiores. Então, a probabilidade de falsificação, de forjar uma pesquisa, de uma pesquisa incompleta e tudo mais, você sabe como que é a indústria. A indústria não se preocupa com você, a indústria se preocupa com ela e com o seu bolso. Tá ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês.